Fala galera, boa noite, tô aqui pra dar notícia que eu tava esperando há um tempo Aqui o nosso Kidzer já sofreu uns upgrades que não tá no canal ainda, daqui a pouco eu coloco Mas bati, quer dizer, batemos mil inscritos e como prometido vou fazer o sorteio aqui da Brejinha hoje Agora já vou preparar ali a máquina e vou mostrar pra vocês Bom, eu fiz uns testes aqui, sorteio só pra ver como funcionava aquele negócio, eu nunca mexi naquilo E pode ser que caiam alguns comentários meus, obviamente se você cair meu, não vale, pulou pro próximo Se quer da minha namorada também, não vale, esquece né, namorada não vale, parentes não vale Então vou dar umas puladas aí nos camaradas que aparecerem aí, que não, é que eles não podem participar É injusto né, os caras eles tem cerveja à vontade aqui, legal, a minha namorada também tem cerveja à vontade aqui Então vamos lá, quem comentou lá, boa sorte e a gente vai fazer o sorteio agora Vamos lá, preparar a coisa aqui Mudar só o canal aqui, que eu tenho um outro canal de mecânica Aqui o vídeo Vamos pegar o link que eu falei que eu ia usar E aqui é o cara Aqui a gente cola, abre os comentários Aqui eu vou dar um zoom aqui pra ficar mais visível a coisa Vou clicar aqui no botão e vamos ver quem vai ser o sorteado Opa Não, esse é o cara aqui não vale Esse cara aqui sou eu Vamos lá, próximo Tá rodando Alexandre Zapater Zapater, Zapater Bom, ele mandou aqui uma mensagem bem grande Ele é do sul, eu acho Bom, eu acho que é isso Ele é do sul Agora eu vou entrar em contato com ele Vou fechar então Aquele vídeo Bom, então é isso né Alexandre Alexandre Zapater Ou Zapater, não sei Esses caras do sul tem uns sobrenomes diferentes né Difícil de falar Difícil de falar Bom cara, você é o vencedor Eu vou mandar pra tua casa Ou pra teu endereço que você me mandar Uma amostra da minha cerveja Espero que todos entendam Que na verdade a gente Infelizmente tem que sortear um só Agradeço muito o apoio que vocês estão dando pro canal É muito bacana Os comentários que vocês Estão fazendo A forma que vocês estão participando Com sugestões, críticas, elogios Com tudo isso daí Ajuda a evoluir Tem vários outros amigos também Que me dão dicas E a gente vai evoluindo cada vez mais Agradeço mesmo de verdade vocês Muito obrigado E aí Logo logo tem um Ó A próxima O próximo vídeo que eu vou colocar É O Alexandre Ele vai sortear O Alexandre é meu parceiro no canal Ele vai sortear uma receita completa Que eu vou fazer Quer dizer Eu já fiz Ela já está pronta Pra falar Precisa invasar ela Mas eu vou deixar mais um tempinho aí Que ela está fazendo o cold Quando eu puser esse vídeo Vai estar valendo um kit completo de insumos Pra fazer a receita da próxima cerveja Que é uma American Witch com citra 100% citra Só falando em citra já fica bom Não tem como ficar ruim E ele que vai sortear Mas aí é tudo com ele Mas aí o próximo vídeo Eu vou explicar tudo Legal Cara Muito obrigado Alexandre Alexandre parabéns E é isso aí Até a próxima cara Valeu Cheers